A TV Univale apresenta os cursos que serão ofertados no vestibular de inverno 2014. E neste programa a gente conhece um pouco melhor o curso de Direito aqui da Univale e para isso eu trago a professora e coordenadora do curso, Beatriz Coelho. Temos também o Eberto Elias Souto, inclusive presidente da UAB daqui de Valadares, e também a aluna Tamara Costa Mariano. Sejam todos bem-vindos ao programa da TV Univale. Eu gostaria de começar pela senhora, professora, saber o seguinte, como é a estrutura do curso de Direito aqui da Univale? O curso de Direito ofertado pela Universidade, ele se dispõe a fornecer, a dar uma formação que assegure ao profissional um conhecimento amplo de forma que ele possa operacionalizar em qualquer área dos segmentos da ciência jurídica. E principalmente nós zelamos por formar um profissional que ele tenha uma autonomia, ele tenha visão crítica e o perfil dele que seja uma pessoa que tenha o exercício da cidadania presente no seu dia a dia como profissional. A senhora falou do perfil do aluno, mas e a estrutura do curso? A estrutura do curso, ele é oferecido em cinco anos, é um curso que tem uma estrutura física e acadêmica com alguns diferenciais. Na estrutura física, nós temos um campus que ele está bem localizado. A começar por isso, né, professora? É um campus à parte, né? Um campus totalmente numa área que tem transporte público próximo, as salas são climatizadas, os ambientes que são oferecidos ali para os alunos, nós temos laboratórios, auditório, então assim, tudo aquilo que é necessário para um bom desempenho do ensino e as outras práticas também. Agora, eles têm condições depois de chegar no mercado de trabalho e exercer que funções especificamente? É uma área bastante abrangente de direito, mas em linhas gerais. É, tradicionalmente, nós temos um dos poderes que é o poder judiciário, que basicamente o ingresso ali, ele se dá, ele é amplo para a pessoa que tem a formação embaixarelada em direito. Dentro dos outros poderes, é legislativo e executivo também, atualmente, cada vez mais estão ocupando esses cargos aí, pessoas que têm essa formação também embaixarelada em direito. Na área pública, nós temos profissões que são específicas para pessoas formadas em direito, então é um leque muito grande. Então, ingresso na magistratura, ministério público, delegado, enfim, procuradores, defensoria pública, todas essas áreas são específicas para a pessoa com essa formação. Além disso, nós temos a advocacia, que ela pode ser uma advocacia autônoma ou em sociedade, e pode haver também assessoria jurídica prestada por esses profissionais de advocacia. Além disso, nós temos ainda uma possibilidade que é mais, né, é bem assim, agradável também, que é a área do ensino. Então, normalmente, nós temos diversos alunos hoje que são professores, como é o caso do professor Elias, e outros, eu também, que sou egressa do curso de direito. Então, o ensino, a pesquisa, tem a oportunidade também de outras práticas dentro da área da pesquisa, da extensão, então é muito amplo. Quer dizer... A possibilidade é muito grande de oportunidades. O leque é enorme, né? Enorme, enorme. E aí a gente tem a oportunidade de conversar com a Tamara, que está vivenciando toda essa abrangência, né, do curso de direito. A Univalho oferece isso de fato, Tamara? Oferece, com certeza. A oportunidade de podermos estar vivenciando, ao mesmo tempo que a teoria e a prática, nos leva a enxergar a realidade do nosso curso, né? Hoje eu estou tendo a oportunidade de fazer estágio no EAJ, também trabalho com o Juizidade de Conciliação em parceria com a Univali, que é um projeto que tem alcançado um enorme sucesso, né, nos dias. E eu estou conseguindo enxergar, não a partir desse período agora, mas desde o primeiro período eu tive a oportunidade de estar tendo a teoria e a prática, enxergando o que após, né, a minha formatura, após o final do curso, eu vou de fato encarar lá fora, né? E o que tem me feito crescer muito é a oportunidade de contribuir com a sociedade. É isso que a Univalho tem ensinado para nós, alunos. Quer dizer, na universidade você já tem essa experiência. Na universidade nós estamos tendo a experiência, a oportunidade de contribuir com o nosso próximo. Porque muitas das vezes a gente pensa que a gente tem pouco conhecimento, mas a gente tem um amplo conhecimento, porque lá fora tem muita gente que não tem o esclarecimento jurídico, não são todas as pessoas que estão, né, que têm a oportunidade de ter um acompanhamento jurídico. E a gente vê o quão a sociedade está carente do nosso trabalho e da nossa dedicação. Então o curso tem nos ensinado a fazer com amor. Fazer o comum, todas, muitas pessoas fazem. Mas fazer com amor, ajudar o próximo, contribuir com a sociedade, tomar o problema do outro para você resolver. Então eu tenho tido essa oportunidade, tenho o acompanhamento. A sensação que você passa é que existe uma relação muito grande do curso de Direito da Univálida com a sociedade e com o mercado de trabalho. É isso que funciona? Muito grande. Por quê? A sociedade hoje no curso de Direito é o nosso mercado de trabalho. E a partir do momento que tratamos a sociedade com amor, dedicação, é ela que nos levará a níveis mais elevados. no nosso trabalho, no desenvolvimento do nosso trabalho. Bom, é legal você falar de mercado de trabalho porque temos a experiência do egresso Elias Souto, que hoje é presidente da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Valadares, é professor. Quer dizer, você, como poucos, né, Elias, conseguiu entrar no mercado e vivenciar tudo isso que tanto a Tamara quanto a professora Beatriz falaram aqui, né? A relação da Univálida, do curso de Direito da Univálida com o mercado de trabalho é realmente bastante ampla, né? É. Na verdade, a universidade, ela contribuiu significativamente para essa inserção no mercado de trabalho, principalmente por tudo que a doutora Bia falou aqui agora, a doutora Beatriz e a Tamara. Porque essa possibilidade de interação do estagiário, do estudante de direito com a comunidade, através das diversas ações sociais que a universidade faz, ao exemplo do Balcão da Cidadania, nós tivemos a oportunidade de exercitar o que a gente aprende em sala de aula, toda aquela teoria que se aprende em sala de aula, na vida prática real. Ou seja, nós visitávamos a comunidade e aplicávamos mesmo o conhecimento junto a essas comunidades, com orientações jurídicas, né, acerca do direito, como a Tamara destacou, que muitas pessoas, algumas vezes, não têm acesso a essa orientação jurídica, talvez pelo custo, né, de uma consulta que se deve, o advogado deve cobrar. Mas o importante é que a universidade, toda essa estrutura que ela disponibiliza, ela nos possibilita realmente ter um acesso ao conhecimento capaz de dar autonomia do profissional de chegar no mercado de trabalho em condições de competitividade. A gente está falando aqui da visão do estudante de direito da Univali em relação ao mercado. Você que está no mercado, qual que é a visão que as pessoas que estão lá fora vêm do curso de direito da Univali? Eu percebo que o curso está muito bem colocado no mercado de trabalho, principalmente pela seriedade com que a coordenação já há muito tempo vem tratando esse curso. E a Bia agora vem dando continuidade a essa seriedade, a todo o poder judiciário, tanto é que vários dos nossos estudantes fazem estágio nesses órgãos públicos, o que demonstra realmente uma acolhida da sociedade com esse comprometimento da instituição na formação de profissionais de realmente comprometimento social. Legal. Professora, quem tiver interesse no curso de direito da Univali, o que precisa fazer para ter mais informações? Olha, a coordenação está à disposição, o telefone nosso é 3279-5249, nós temos também o site da universidade, onde a pessoa pode se dirigir à ouvidoria, nós temos o e-mail da coordenação, que é direita.univali.br, estamos à disposição para esclarecer dúvidas, para prestar informações. Pode fazer uma visita também? Pode fazer uma visita, inclusive tem alguns candidatos impedidos para poder até assistir uma aula, para poder ver como que funciona e eles têm gostado bastante, eles têm ido e visitado mesmo. Tá certo, excelente, né? Para quem quer conhecer o curso de direito, as portas estão abertas. Isso aí. TV Univali no vestibular de inverno 2014. TV Univali no vestibular de inverno 2014.